Nossa repórter Lalesca Setúbal está com o secretário estadual da Educação Elengera e traz mais informações sobre a autorização para o retorno das aulas presenciais. Lalesca, boa tarde para você. Por favor, pergunte ao secretário sobre o protocolo de segurança sanitária, só para a gente começar esse assunto, com você. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você que nos assiste. Olha, para a volta às aulas, existe um protocolo, existem medidas sanitárias. Uma das medidas é o distanciamento das carteiras nas salas de aula, tanto no terceiro ano, como no ensino superior. E também vai ter um rodízio aí de alunos, os que optarem por essa modalidade presencial. Ao lado está o secretário Elengera, secretário de Educação. Bom, secretário, me explica direito como é que vai ser esse protocolo de volta, toda essa questão sanitária, como é que vai ser organizado? Boa tarde. Primeiro é importante destacar que o decreto que foi emitido hoje pelo governo do Estado, ele autoriza o retorno das séries de conclusão do ensino médio, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, e também autoriza os blocos finais dos cursos superiores, que normalmente tem estágio supervisionado, as atividades complementares, a retomarem suas atividades. Então, veja que é uma autorização. O decreto, ele não determina a volta. Então, o que vai acontecer agora no Estado? As escolas, elas devem, tanto as particulares quanto as públicas, as universidades, elas devem apresentar um plano de retomada organizado, como tem sido assim com todas as áreas. A Secretaria Estadual de Educação, ela vai junto com toda a sua rede, são 656 escolas, cada escola vai apresentar um plano de retomada, considerando todas as medidas higiênicas sanitárias, e também a estratégia pedagógica da escola para o atendimento dos estudantes. Mediante o plano aprovado pela Secretaria, pela Gerência Regional, aí a gente dá o sinal de que a escola pode receber o estudante. Esse movimento de preparação do plano, de receber a equipe administrativa da escola, a equipe pedagógica vai nos levar até o dia 19 de outubro, que é quando a gente espera receber o estudante de forma presencial na escola, nessas turmas que foram autorizadas pelo decreto de hoje. Lembrando que as turmas autorizadas foram terceiro ano, pré-ENEM, também as pessoas que estão concluindo o ensino superior e o ensino técnico. Mas as outras turmas que a gente não citou aqui, as outras turmas de ensino médio, por exemplo, quando é que tem uma data aí para voltar? Ensino fundamental, ensino infantil? O que o decreto trouxe hoje? O decreto ele mantém suspensas as aulas presenciais da educação infantil, das creches, pensários, da educação infantil e do ensino fundamental, e também da primeira e da segunda série do ensino médio, e também dos blocos iniciais das universidades. Então o decreto ele mantém suspenso, na verdade, a atividade presencial da grande maioria dos estudantes. E por que é importante mesmo assim esse decreto? Porque ele abre a oportunidade de nós dialogarmos sobre a volta para o chão da escola. Todos os setores já voltaram ao trabalho, bares, restaurantes, até festas, viagens, turismo, atividade administrativa, então a gente precisa falar da volta às aulas, com segurança, com calma, cautela, mas o decreto nos permite, nesse momento, a volta da abertura da escola, isso será feito de forma gradual, quero aqui tranquilizar, inclusive, a rede estadual de educação, no sentido de que, neste primeiro momento, será uma opção do estudante. O estudante ele vai decidir se ele quer voltar para o ambiente presencial ou não, por que ele vai ter esse direito? Porque o modelo remoto vai continuar. Hoje, 82% dos nossos alunos ainda continuam com esse decreto no regime não presencial, no regime remoto. Cerca de 18% da nossa rede vai ter a possibilidade de experimentar a volta ao chão da escola, que são as turmas cobertas pelo decreto. Então esse movimento vai ser importante, porque vai permitir que a gente experimente o retorno, e como você perguntou, dando certo esse retorno, e a gente acredita que vai dar de forma segura, a gente começa a abrir para a segunda série, para a primeira série do ensino médio, e quem sabe a gente possa chegar no ano de 2021 com a escola toda aberta, recebendo toda a comunidade educacional. Eu abri meu ao vivo falando de um rodízio, um rodízio aí de alunos dentro da sala de aula. Como é que vai ser esse rodízio, secretário? Isso é importante para a gente manter o distanciamento entre as pessoas. O decreto, ele traz um protocolo específico da educação, a necessidade do distanciamento dos estudantes, das pessoas que estão dentro da sala. Então as carteiras ficarão com dois metros de distância, isso vai reduzir a quantidade de pessoas que poderão estar na sala de aula, o que vai normalmente obrigar que a gente leve um grupo de estudantes num dia, no outro dia um outro grupo de estudantes, no outro dia um outro grupo, de tal forma que a gente mantenha um rodízio, e a segurança de que os estudantes que vão para as escolas terão o espaçamento necessário, o distanciamento social necessário, para evitar qualquer risco de contagem do coronavírus. Muito obrigada, secretária Lengera, pelas informações. Tenha uma ótima tarde. Que agradeço e vamos falar de educação. Olha, Lívio, com essa volta às aulas do terceiro ano, ensino superior de quem está para se formar, o ensino técnico também para quem está terminando, e pré-ENEM, cerca de 75 mil pessoas começam a circular e a mais para assistir essas aulas, para ter educação. Então, é importante tomar todas as medidas necessárias a combate contra o coronavírus, como o uso de máscaras, uso de álcool gel e também todas as medidas higiênicas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Lalesca. Boa tarde para você. Isso que ela falou pelo fim é muito importante. A vida está realmente tomando novos rumos de normalidade, mas as medidas de segurança sanitária devem ser sempre fortalecidas, visto que a pandemia não acabou. Então, vamos lá.